Vambora, 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 vambora Qual o próximo? Neilman Pra corroer com o Nitro Puta, que escroto Esse foi escroto Esse ficou feio, né? É, foi forçação de barra Nossa, até a fase é forçação de barra Olha isso, cara Só tem fábrica nesse jogo Não, não sai aqui, velho Hã? Ele voltou, o bicho Quase simples, né? A princípio Eita, que isso? Pula Quase bem simples, realmente Tu viu que eu fiz a mesma coisa de... É, agarrou, né? No pixelzinho Isso aí é um bug da programação Não Não, mas é simples assim As armadilhas parecem simples É Espero que sim, né? Nessa fase aí tem casos que vai ter muito espinha, hein? Nem eu, né? Espero que seja enganado Porque porra, espinha é a pior coisa do mundo Acho que se você atirar em qualquer lugar dele tá bom, né? Acho que não Acho que a máquina não é... É dura Rápido sem tempo pra pular, né? Naquela hora Ah não, é tudo Orra Orra Ele gosta Ele gosta Ele gosta Tá zica Caralho E agora? E agora, campeão E agora? E agora, campeão? Aê Caralho Ooooo Que isso, elevador? É Pula Gostei dessa música Legal Lembra a música do... Hum, não me me É Puta Lembra a música do Gravity Beetle, né? Nossa, acha? Até o cenário, lembra? Ah Sim O céu É E a música também O ritmo dela Ai, não Não escuto nada, vou aumentar um pouco Ah Vai logo, Tiago Ah, eu que fui aumentar e esqueci de jogar Mas joga Como é que você chega ali? Não sei Nem quero saber, cara Ah Não sei Eu vou matar você aqui primeiro Cadê? Não, tem nada demais É, verdade Sei que viu coisa demais aí Olha Caralho Vai, vai, vai Era melhor ter subido, né, e matar ele depois, né. Bom, já era, né. Hummm. Calma. Porra, não sei, é muito bicho pra ficar se orientando aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, é isso. Quer dizer, desce, né. Hummm. Dá pra fazer aquele pedaço de coração cair, cara. Usa a arma do... Esse aí. Não, né. Não rolou. Boa, 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 boa. Assim que eu falei. Como é que você pega aquela vida? Deve ser uma arma de boomerangue, né. Deve ter por aí. Será? Que... Yo-Yo, talvez. É, o Yo-Yo, deve ser do Yo-Yo. Sai daí, sai daí. Hummm. Usa o Rush, cara. Tô, tô conseguindo. Calma, calma, calma. Tá fácil, tá fácil. Gostei do céu, ó. É. Sabe que se tu levar um tiro, tu morre, né. Hã? Já? Mentira, mentira. Não, deve ser subchefe. Não, não tem o William, tá vendo? É, deve ser subchefe. Caralho! Sai! Caralho! Ih, deve ter muito ataque. Caralho! Uh! Uh! Sai, sai! Ah! 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 Impressionado. É. Hammer Man? Será? E o sol, ó. Gostei, hein. É. Pra cair, será? É claro, né. Nada que um rush não resolve. Olha isso! Ah, mentira. Cuidado, hein. Pode ter mais salas com espinha, hein. Pula. Entrei dentro da fábrica agora, hein. Ah, não. Ah, meu Deus. Eu posso cair em qualquer lugar, pressuponha. Usa o rush, cara. Cara, o rush melhor é ir pro outro lado. Por esse? Esquerdo? É. Porque tem o item, né? Não, não é só por isso, não. Parece que... Se passar pelo mais difícil agora, você vai ser recompensado com uma trilha mais fácil. Não, parece que não. Me enganei mesmo. O cara não sabe fazer fase. Ah, eu tô gostando do level design da coisa. Putz! É. Ah... Ah, ainda bem que... Mas tinha cara. Mano. Bacana, hein? Agora eu tô na pedra Ah, água agora Ah, é bem diversificada a fase dele, né? É Melhor, melhor Explode essa porra aí Vai, vai, vai Vai, vai Ah, caralho Se ao menos pudesse pegar aquele Ah, não adiantar de nada Sai daí, cara Sai daí Ele vai voltar, hein Deixa ele voltar Pelo menos eu mato ele Já é um Dois de cabeça a menos É a última vida Puta Agora que tu viu Agora que eu vi Uso Uso o que? Tanque Vai Eu não posso comer para de fim, né? Ah, se não Ele jogou fora Puta que pula Ah, pula Ué, qual foi o problema? Entendi Ah, eu adorei essa fase Bem diversificada Aí vai se já Eu avisava Sapo Caralho Passa, passa, passa Mata esse sapo logo Melhor passar por baixo Melhor passar por baixo Caralho Faz o oposto que eu falo Uso roxo 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 Puta merda Valei É Posso para baixo �ó Passo para baixo Pode por baixo Aí Vai 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 Deixa eu falar, né? Deixa eu falar E agora? Os trinita. Tá cheio de opção agora. Será que é esse mesmo? Será? É pular. Caralho, escudo. Que isso, que isso. É esse. Ih! Passa o escudo, hein. Calma, cara. Calma. Tem que ter energia cheia. Acabou! Só bust agora. Vai, vai. Só atirando. Só metralhando. Foda-se. Vai, metralha, 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 metralha. Essa foi boa, essa foi boa. Essa fase foi rapidinha. Ah, né? Pô, gostei dessa fase, hein. Vou bem, bem pensada, bem trabalhada. Achei bem longa, né? Também, mas... E agora? Hum, ainda bem cinza. É, é de se esperar, né? Ah, tem que ter um escudo. É. Olha, eu ganhei esse dia. Rush Jet, é. Vou assim. Vou dar um save aí, pelo amor de Deus. Achei não conseguiu nenhum Nyoko ainda. É. O que será que significa isso? Shop, shop, shop. Pra tanque, né? É. Ó, já acumulitou, tá vendo? Pra... Beat. Pra dois. Isso aí. Salva de novo. Ah, salva de novo. Carro. É. Parece uma boneca. De novo. Ah, é? Vai. Dá pra jogar as fases que a gente já jogou? Não sei, tenta aí. Depois que a gente... Porque a gente poderia tentar ver o Nyoko. Ah, não. Pelo menos de Deus. É que agora a gente tem um escudo. Dá pra passar facinho daquela parte. Parte? Ah, deixa pra lá. Depois a gente joga. Vamos jogar as fases inéditas primeiro. Qual vai agora? Hum, pera aí. A gente pegou... A gulha. A gente tem um prego. Dá pra ferrar com o Nyoko. Ou então acabar com o pneu do jatinho. Cara, qualquer coisa destrói o Nyoko. Então vai no Nyoko agora. E também tem o... O Trinita a gente já gastou, né? É. Tem o Nyoko e tem o Gloo também. Não, o Gloo a gente não descobriu o ponto fraco. É, mano. Acho que o Gloo é o ponto fraco do Nyoko. Sabe por quê? Porque o Nyoko rola, ele passa o pneu da cola e não rola mais. Pode ser. Ó, lógico, é muito escrota. Mas eu acho que é essa, né? A gente jogou essa fase? Não, né? A gente jogou pra testar, né, mano? É, não, sim, então. É que eu não tô lembrado. Só lembrar. Parece um torpete com a cabeça dele. Horrível. Esse é o robô mais genérico do jogo. Ele e o Gloo mesmo. O genérico pra mim foi o Nailman. Ah, não! Morreu. Essa musiquinha aqui é bem bacaninha. Legal, é. Foi, a gente jogou pra testar. Não sei se eu cheguei no final não, acho que não, né? Não, não. Chega lá. Ele pulou por cima de você. Morre. Ó, viu? Peraí, vou morrer, tá? Ah, tá, sem vida. Então salva aí, né? É melhor. Eu vi ali a vida, falei, pô, vou desperdiçar. Pegar uma vida, sendo que eu posso ficar com três. E foi aqui, pô. Ah! Não gostei desse nível do skate, não. Muito chato. É o Nesca. Parece que saiu do Meia. Saiu do Meia? Tá fácil, rapaz, por enquanto. Ah, parece que pega em você, né? Tá tentando desviar. Aqui já é metade da fase, se enrolar, lembrei. Eu acho que essa fase aqui é a mais fácil, cara, do jogo. Será? Eu acho que é. Você nem chegou no chefe? Não, mas assim, depois de a gente passar de toda fase difícil, eu acho que essa aqui é a mais fácil. Ah, tem essas plataformas chatas aí. Ah! Você podia ter pulado, pegado a vida e... Ah! Sei! Ei! 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 Meet, 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 meet é por isso que eu falei. Volta, Meet! Volta, Eva! Volta, volta! Eноti né? É verdade, não tem isso. Ele fica cansadinho. Os melhores de dirigir. Porque você sabe, né? Tantos shows! Eu sempre passo para cima de você, cara Vai, 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 vai Aaaaaaah Eita Vai, vai, vai pulando, vai pulando Porque aí não te pega Aaaaaaah Pua! Por que eu não vou continuar atirando? Não sei, não sei Não sei Essa fase não é difícil não Acho que a gente chega no chefe O problema é ser chefe difícil Tem muita cara de Mega Man 6 isso aqui Esses gráficos detalhados Tem muita cara de Mega Man, só isso Mas tu não jogou, né? É Tu não sabe Joguei o 3 Só? É... o... Aqui vai O... Como é que é? O 3 O 6 O 5 O 6, né? E o 1 E o 7 Não jogou o 6 Lá que tem o... Flame Man, Plant Man Caraca, eu apertei o botão de pulo Eu devia atirar Moleque, eu fiquei arrepiado aqui O coração quase pulou pra fora Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Muito difícil Ahhhh Vai, 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 vai Vai, fica em cima, cara Isso E agora? Tem armadilha de novo, né? Ah, não Eu dormi com essa porra É Caraca Sai daí, sai daí Deixa ele cair, deixa ele cair Vai logo, vai logo É Por cima Quer dizer, por baixo Ah, essa parte Acho que foi aqui que eu morri É Ah não, passei Caralho, tem coisa mais difícil, então Deslizando, deslizando Deslizando? Tá maluco? É Aaaaah É O cara tava dando pra falar isso Isso Sai, sai, sai Sai, sai A hora do mestre chegar agora Cara, até porque eu todas as fases fui eu que passei, né? Claro, porque antes eu fiquei desmistificando elas pra você Eu passei ela, ó, é assim que passa Aí tu chega aqui, faz assim Aí o chefe eu deixo pra você, né?